A Jaremot Kedoshim 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 de todo o serviço do Kohen Gadol na sua maioria a Prashat trata sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur e uma das coisas que mais chama a atenção no serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur é a questão do bode expiatório do Seir La'azazel Então, para quem não conhece se escolhia dois bodis certo? Seir La'azem se fazia sorteio um era sacrificado dentro do Betamigdash e o outro era levado para a Azazel que era um peñasco onde era derrubado e caindo pelo peñasco até que desmanchava totalmente e esta era a morte dele e nós sabemos que o Seir La'azazel era o bode como traduzido o bode expiatório ou seja ele vinha a perdoar todos os pecados do povo de Israel aqueles que foram propositais aqueles que foram sem querer aqueles que foram inclusive com punições de caret ou de Mitad Bedin a pessoa fazendo chuva ele era perdoado com o bode expiatório que justamente era sinalizado tinha uma faixa no Betamigdash vermelha que era amarrada no bode e a metade ficava lá e quando o bode chegava no peñasco a faixa ficava branca indicando que perdoava os pecados e a pergunta é como funciona isto? na verdade é que sobre isto tem muito, muito, muito porque funciona como funciona isto? como funciona? então explica eu não vou citar toda a explicação do Lahaim porque é bastante extensa apenas vou centralizar em um ponto os pecados que eram mais leves eram perdoados com o bode que o Coen Gadol fazia vidu e no bode que era sacrificado no Betamigdash e os pecados mais pesados propositais e pecados que não tem a ver com a questão do Betamigdash da impureza do Betamigdash se não eram pecados inclusive como um Hilul Shabbat que a pessoa fez ou uma coisa que tem carete ou qualquer tipo de punição muito forte e assim a pessoa fazia chuva e Kipur perdoava e como funciona isto? porque não faziam este animal justamente dentro do Betamigdash neste ponto a gente vai focar por que não se fazia isso também no Betamigdash? porque tinha que levar até o peñasco então sobre isso o Lahaim Kadosh traz o seguinte o Lahaim Kadosh o Lahaim Kadosh e de repente ele vê um dos filhos que está com a roupa bem toda limpinha e ele está com uma pequena mancha o Lahaim Kadosh ele diz olha tira seu colete dá um minuto o rei mesmo esfrega assim passa passa sai talvez um pouquinho de água e já sai a mancha mas quando ele vê uma roupa totalmente suja o Lahaim Kadosh ele pega vem aqui chama um dos seus servos e diz pega essa roupa que está muito suja com sujeira é vai levar fora vai levar lá fora que não dá para fazer a mele é o malqueno e tromão chamou Kadosh Baruj a mesma coisa quando você traz um corban seja uma pessoa física por causa de sem querer ou seja uma coisa mais pública como o bode que era sacrificado dentro do Betamigdash no Kipur mas toda a impureza e todas as manchas de todos os pecados que a Misrael fez calot cachamurot então está muito manchado e isso precisa ser fora fora e o Lahaim se estende em relação a isto e ele diz olha na verdade não existe a pessoa como diz que a pessoa que faz uma mitzvah ele faz um anjo bom e a pessoa que faz uma haverá ele faz um anjo ruim e de acordo com os escritos do Zohar esse anjo ruim que a pessoa criou com seus próprios atos vem atrás dele quer acabar com ele envolve ele quer acabar com ele faz ele tropeçar mais ainda fazer mais pecado então não adianta a pessoa vir fazer tchubá e por enquanto este anjo negativo está existindo para deixar de existir então tem que fazer o Seila Azazel e esta era a questão do Seila Azazel por isso a Mistral ficava totalmente limpo com isto e este é um machal que dá para um pouco entender esta questão profundíssima do Seila Azazel é muito que se fala sobre isto porém este é um dos pontos que o Lahaim aqui explica em relação a isto isto em relação a Perashata Jaremot passamos sobre a Perashat Kedoshim a Perashat Kedoshim está cheia de de mitzvot na verdade e a Torá em uma sequência diz o Lahaim que chama a atenção que na Torá no capítulo 19 a partir do inclusive a partir do versículo 16 não seja fofoqueiro não veja o seu irmão correr perigo e você não salvá-lo e você não salvá-lo guardar rencor significa mesmo sem tomar uma atitude de vingança guardar rencor significa o seguinte você no mês passado você não me emprestou um martelo e hoje você me pede uma chave de fenda olha eu empresto para você a chave de fenda e eu não sou como você que você no mês passado não me emprestou um martelo isso que é guardar rencor o que não pode a Torá diz Dótico não só não se vingue não guarda nem rencor e e a conclusão desses três versículos é a famosa frase e sobre isto diz o Rechaim o conhecido necama significa que você toma uma atitude negativa por causa que ele te fez a você faz para ele e b guardar rencor como a gente explicou e diz o fato que a Torá juntou depois logo sabe por que juntei tudo diz Ani Hashem o que que diz Ani Hashem? Eu sou Deus que minha vontade é que você ame seu próximo como você e se você atua desta forma então você revela que em seu coração Ani Hashem o que diz Ani Hashem? que você provoca que a Shekinah esteja dentro do povo porque justamente quando tem união entre as pessoas e que não tem esse negócio de necama vingança ne tirar guardar rencor ódio o broche de ouro de todo isto é justamente Ani Hashem que vocês com essa atitude provocam a unicidade do nome de Hashem e a Shekinah posa dentro do povo por isso é essa sequência diz Orahai Makadosh sobre estes versículos Shabbat Shalom do povo 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 Obrigado.